Esse é o DJ Nego da Zota, o mais diferenciado dos bairros Que atire a primeira pedra, quem nunca fez uma loucura Na escadinha, perna por dentro de perna Encaixe perfeito na cintura da novinha Se a casa tiver cheia, a escadinha tá vazia Tô falando que já tá tarde, vai me leva no portão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão E ela vai, tá demais Não me queria, e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passar de melota Piscar xereca quando o zagão passar de melota Ei, esse é o DJ Nego da ZOTA O mais diferenciado dos bairros Que atire a primeira pedra Quem nunca fez uma loucura Na escadinha Perna por dentro de perna Encaixe perfeito Na cintura da novinha Se a casa tiver cheia A escadinha tá vazia Tô falando que já tá tarde Vai, me leva no portão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão Se concentra, vai novinha, que eu vigie o corredor Chegou a hora do sampleiadão E ela é maeta demais Não me queria E agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passar de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o teus melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando vê o teus melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o zagão passar de melhota Amém Amém